E são de facto muitas aquelas que estão neste momento na Ilha da Madeira a assistir a este espetáculo de fogo de artifício. Estamos a contar a gente crescendo para 2021. Você está aqui. Feliz ano novo, já estamos em 2021 e na Madeira a festa faz-se assim com muito fogo.